O governo do estado assinou um pré-contrato com a empresa Embarcadeiro para dar continuidade às obras dos espaços de entretenimento e serviços na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Com a procuradoria se fez um esforço para entregar um documento firme que sinalize a estes empreendedores do Embarcadeiro e ao mercado, independente da pandemia e dos momentos econômicos não muito favoráveis, que nos mantenhamos em conjunto com essa ideia, porque isso certamente passará. Nós queremos chegar até o final do ano, com o apoio de todos os secretários, com esse projeto Embarcadeiro concretizado. O pré-contrato prevê que o Embarcadeiro possa explorar o trecho ao lado do gasômetro por pelo menos quatro anos. O período pode ainda ser ampliado dependendo do prazo de retorno financeiro dos investimentos que a empresa fizer no local. Ao todo, serão investidos R$ 100 milhões e meio de reais neste projeto inicial, sendo que uma parte significativa ficará com benfeitoria ao estado. Nossa crença no projeto e no Rio Grande do Sul, enquanto empresas empreendedoras gaúchas, é muito grande. E o investimento realizado demonstra justamente a vontade de apostar no nosso estado. Projeto que contou por parecer jurídico da Procuradoria e hoje, então, com esta proposição, com este termo de ajustamento, que é firmado hoje, há um reconhecimento formal desta relação e, sem dúvida nenhuma, haverá daqui para frente ganhos imensuráveis para a nossa comunidade. A previsão é de que o cais Embarcadeiro, como foi chamado local, esteja concluído entre os meses de outubro e novembro, mas a abertura ao público vai depender da pandemia do novo coronavírus. No momento que o Rio Grande e o Brasil estão enfrentando aí um momento difícil e que esses investimentos, eles vêm numa hora extremamente importante, porque vão gerar oportunidades de trabalho. Então eu olho para aquele espaço privilegiado que nós temos aqui, lá está a nossa história, lá está a nossa cultura, lá está a riqueza natural do nosso estado, através do estuário do Guaíba, que ali se contempla, e lá será um ponto de encontro do que nós temos de melhor, que é a nossa gente, que são os cidadãos, os gaúchos e as gaúchas, podendo se encontrar num espaço qualificado. Por isso, encomendei à nossa Procuradoria que fizesse todo o esforço, que viabilizou com a responsabilidade que tem, do ponto de vista técnico-jurídico, mas com a visão também de compromisso com o interesse público do estado, esta solução para que nós pudéssemos estar aqui afirmando publicamente que governo do estado e iniciativa privada estão somados, com os empresários aqui do Cais Embarcadeiro, somados para entregar algo com enorme legado para o futuro do nosso estado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto